O Salão Negro da Assembleia Legislativa, onde está instalada a Galeria de Presidentes da Casa, foi denominado o deputado Francisco Pinto de Oliveira, parlamentar com o maior número de mandatos no Legislativo, 12 no total. A solenidade reuniu familiares e amigos. Bisneto do homenageado, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, se disse honrado ao falar com a imprensa sobre o papel determinante do ex-deputado Francisco Pinto de Oliveira na política de Mato Grosso. O primeiro grande político dos Oliveiras, que é inclusive tio-avô de Dante Oliveira, é uma honra para a gente, como familiares, mas principalmente como cidadão de Mato Grosso, de ver que essa casa é uma casa que tem uma história belíssima. Ele, por exemplo, durante as suas gestões, viveu dois importantes momentos históricos da política nacional e estadual. Ele foi o presidente da Assembleia à época, em 1917, que transferiu a Assembleia para Curumbá provisoriamente durante o evento da Cabanada, que foi uma revolta aqui em Cuiabá. Ele era o presidente durante a Revolução de 30, quando, durante essa revolução, foram fechadas as Assembleias de todo o Brasil. Então foram momentos históricos importantes que hoje estão sendo revividos com a presença de familiares e o reconhecimento dos deputados aqui presentes hoje. O projeto de resolução que homenageia o ex-deputado Francisco Pinto de Oliveira foi apresentado em 2015 pelo então deputado estadual Emanuel Pinheiro. Hoje, prefeito de Cuiabá, Júnior Leite, secretário de Comunicação de Cuiabá, representou o autor da homenagem. O prefeito Emanuel Pinheiro tem essa característica, que gosta de valorizar a nossa história, de valorizar aqueles que contribuem com o nosso Estado. Portanto, é com muita satisfação que venha aqui representar o prefeito nessa solenidade justa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, fez questão de ressaltar os 36 anos do ex-deputado Francisco Pinto de Oliveira dedicados ao Parlamento de Mato Grosso, de 1900 a 1936. Botelho disse que o ex-deputado foi atuante, deixando um verdadeiro legado na vida pública. São 12 mandatos que ele teve aqui, que foi um dos pioneiros aqui, com mandato sucessivo, muito atuante aqui dentro do Parlamento. Então, essa homenagem é muito importante para nós. Eu tenho dito sempre, nós temos que cultivar nossos heróis, as pessoas que foram importantes para Mato Grosso. Então, é muito importante fazer essas homenagens. Obrigado. Obrigado.